Sei lá, qual é a diferença de dieta, terapia nutricional e reeducação alimentar? Primeiro, vamos falar sobre reeducação alimentar. Reeducação alimentar é aquilo que tem no Guia da População Brasileira. Coloca aqui, Renan, por gentileza, o que é o Guia da Alimentação Brasileira, que você baixa gratuitamente, é só jogar no Google. Então isso é reeducação alimentar, é a base da nossa alimentação. Você não precisa pagar um nutricionista para aprender a comer, a reeducar a sua alimentação. Sabia disso? Sabia? Não. Fica a dica. Segundo, o que é dieta? Dieta. Ah, Sheila, dieta é o que eu faço para ficar com shape. Ah, Sheila, dieta é o que eu faço para ganhar massa muscular. Sheila, dieta é o que eu faço para alguma coisa. Certo? Depende. Dieta são os alimentos que você come com mais repetição. É aquilo que faz parte da sua rotina. Então talvez você não esteja fazendo dieta para nada e você mantém sempre os mesmos alimentos. Então o nome disso é dieta, mesmo que você não esteja com objetivo específico nenhum. Come todo dia arroz, feijão? Isso é dieta. Como todo dia chocolate? Isso é dieta. Como todo dia ovo? É dieta. Como todo dia... Dieta. Então isso é dieta. São os alimentos que você come com mais frequência e repetição que fazem parte aí da sua vida. A dieta da população brasileira, como eu disse, tem arroz e feijão. Então a dieta do americano tem todo dia panqueca com bacon e, sei lá, donuts. A dieta do alemão tem salsicha. Salsicha? Mas grande ou pequena? Lisa Douglas aqui, participação especial, que vai ler para você o que significa dieta. A palavra dieta tem origem no latim diaeta, que vem do grego diaita, que significa modo de vida. Então se você come cheetos todo dia, é a sua dieta. Se você come todos os dias... Hambúrguer! É a sua dieta. Se você come bolinha de queijo todos os dias, é a dieta. Então dieta é aquilo que você come com mais frequência e repetição. Agora, terapia nutricional. Vocês sabem o que é terapia nutricional? Já tinha escutado antes de escutar eu falando terapia nutricional? Nunca. Nunca? Nunca. Tá vendo? Eu trago algo novo a você. Terapia nutricional é para você corrigir algo que está te incomodando. Então se você tem síndrome fúngica, você não vai fazer uma dieta. Você não vai cortar um monte de alimento. Você não vai fazer a dieta da restrição FODMAP. Você não vai fazer a dieta do tira isso daqui, tira isso daqui. FODMAP? Terapia nutricional é incluir o alimento que está faltando para a sua recuperação, para a sua restauração e você cuidar da sua hipersensibilidade alimentar, que é a frequência e a repetição de alimentos que você não consegue digerir e quebrar bem. Porque se você não digere bem um alimento, você não consegue o quê? Absorver, transportar e excretar aquilo que não é bom para o seu corpo. Então esse processo fica todo bagunçado e você continua doente. Exatamente esse é o problema. Você não precisa de dieta, você precisa de terapia nutricional. Sheila, você está brava? Não. Estou falando brava, né? Mas é para você parar de fazer dieta. Essa terapia nutricional, então, entra lá no seu método de síndrome fúngica. É isso que você faz? Estou entendendo. Terapia nutricional é o que eu ensino dentro do método Você no Controle, onde eu te ensino a vencer a síndrome fúngica a partir da terapia nutricional antifúngica. Você não vai fazer uma dieta, você vai aplicar o passo a passo da terapia nutricional. E eu já reforço aqui para você. Não adianta continuar fazendo tudo igual, repetidamente, se você já percebeu que isso não funciona para você. Ai, Sheila, eu já tentei de tudo e não melhora. Exatamente é esse o problema. Você está tentando a mesma coisa errada o tempo todo. Entendi. O que você só vai me ajudar tem que ser eu mesma. Você no controle. Entendi. Eu te ensino, você aplica e a gente celebra juntas. Topa? Uhul! Não adianta, você tem que mudar de vida. Mas sabe o que adianta? Adianta você se inscrever aqui para ficar sempre por dentro do conteúdo. Escutou, Douglas? Então o que adianta? Está coçando? Então aproveita e clica aqui. Está coçando? Todo mundo quer viver livre de fungos. Ninguém quer. Ninguém quer. Fungo. Ninguém quer coceira. Ninguém quer viver com o incômodo, gente. Você não quer também, eu sei. Então para de terceirizar sua saúde. Assuma o controle da situação. E a primeira coisa que você pode fazer para assumir e corrigir isso é participar aqui do meu canal sempre para aprender mais. Curtir aqui para a gente ter o nosso abraço aí à distância. Compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para poder ajudá-las. Porque assim como você, provavelmente essa pessoa nem sabe que existe síndrome fúngica. Mostra lá para ela por gentileza. E comenta aqui o que você aprendeu desse vídeo. Se você estava fazendo dieta, reeducação alimentar ou terapia nutricional. Beijo e até o próximo vídeo. Nossa! Estou muito youtuber! Ai! Esse ano vai!